Bom gente, o assunto agora é marketing pessoal e com vocês aqui na minha frente, virtualmente falando, meu novo amigo Marcelo Arado, que é um baterista independente, que está fazendo um trabalho com vários artistas, qual é a cidade Marcelo que tu faz os trabalhos? Maringá, Paraná, região aqui, Estado também, Brasil todo. Legal, então o Marcelo Arado vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho que ele vem fazendo e os resultados também que ele vem conquistando com o trabalho, não só como músico, mas como empreendedor nessa atividade da cultura. Marcelo, obrigado por aceitar o convite, viu cara? E fala para a gente aí como foi que começou a tua trajetória. Rafael, primeiramente eu gostaria de te agradecer imensamente de estar fazendo parte desse projeto, que é um projeto lindo, maravilhoso, para celebrar a música, né? E para também destacar o trabalho de várias pessoas que estão aí pelo nosso Brasil, excelentes músicos, aí em Manaus tem excelentes músicos, aqui em São Paulo, cada lugar que nós vamos é uma história, é uma história diferente, uma carreira diferente. Então, parabéns! Assim, é muito até pouco para falar para você, mas assim, muito parabéns mesmo. Obrigado, cara. Por esse projeto e muito obrigado por eu estar aqui. Obrigado. É sensacional poder fazer parte de um projeto como esse. Legal, obrigado cara, seja bem-vindo aí. Então aí, fala um pouco para a gente aí tua trajetória, como foi. Na verdade, assim, a gente sempre diz que nós podemos escolher o que a gente quer ser, né? Na verdade, comigo foi um pouco ao contrário. A música praticamente me escolheu porque, graças a Deus, eu já nasci com o dom de tocar. Primeira vez que eu sentei numa batera, eu já saí tocando, mas logicamente que depois, ao longo do tempo, a gente procura estudar para você ser cada vez melhor naquilo que você faz. Não só o fato de ser melhor, no caso de ser melhor que o outro. Não, de forma alguma. E sim, para ser melhor naquilo que você faz e executa, né? Que é a música. E a música merece que você faça ela bem feita, né? Então assim, desde criança, eu acompanhei os meus irmãos que tinham bandas, né? Como eu sou o mais novo, então eu acompanhei eles. E eu tenho um irmão que era o baterista da banda. E a bateria, com essa alma dela, sempre me chamou muito a atenção, né? Então, tanto é que eu ia em grandes shows, ao invés de eu ficar na frente do palco, eu procurava ficar de lado no ângulo bateria para eu ficar vendo a batera, né? E com tudo isso, aí eu tive a oportunidade, adolescente ainda, de fazer parte de uma banda, que foi o Ramones Cover. E quem que nunca começou tocando Ramones, né? E a partir dali, graças a Deus, a coisa foi evoluindo. Até então eu era de São Paulo, né? Sou de lá, mas aí eu caí de paraquedas em Maringá aqui, por conta de família, minha mãe na época. E aí, foi aqui que eu tive a minha primeira banda profissional, que foi o Pipoca Moderna, que a gente tocou estados, região, estados diferentes. Viajamos muito com ela, fazendo cover, né? E a partir daí, a minha carreira começou a deslanchar, né? A gente, aí, contatos com outras bandas, convites para fazer projetos, enfim. E eu também nunca fiquei parado, nunca fui uma pessoa de ficar acomodada, né? Então, eu sempre estava na parte empreendedora, pensando em projetos musicais e para colocar a bateria na frente, né? Foi daí que eu comecei a criar projetos, trazer workshops para cá, né? Para potencializar esse lado cultural, do ensino, conhecimento, que até então só os grandes centros têm fácil, né? Na mão. Então, eu queria trazer isso para cá. Foi daí que eu trouxe vários eventos, trouxe todos os caras do Angra, para, enfim, outros festivais de música, de bandas. Para quê? Para incentivar mesmo a parte cultural, né? E aí, graças a Deus, estou até hoje, estúdio, gravando, tocando. Tenho os meus patrocínios, né? Das marcas aqui que me apoiam, que são as baterias Gret e os pratos Sotone. Basta para a gente aí o teu set, Marcelo. Dá uma... Isso sim, cara. Tá aqui, ó, esse é o meu set, ó. Que eu uso hoje, né? Perfeito. Perfeito, cara. Esse é o meu set hoje. É, é o set... Modesto, modesto. É, eu gosto muito. Então, agora, recentemente também, eu fechei um apoio com as paquetas Premium de Ricori, que é da Sonotec também. A Sonotec é a importadora, né? Das baterias Gret, Prato Sotone. E também tem o apoio da PowerClick, que é o meu monitor que eu uso em shows, uso aqui no estúdio. E também, é... eu não poderia deixar uma bateria dessa sem estar bem protegida quando eu viajo, enfim, né? É, pra onde eu vou tocar. Então, eu também tenho... eu sou endorse também da Solid Sound, que é os bags que protegem a minha batera, né? Legal. O Fausto lá, um cara sensacional, sempre me apoiou. E na Sonotec, o Norton, né? O Norton Vanari, que é um cara também, um excelente músico, um grande baterista, que agora tá à frente dessa parte lá na Sonotec, que é escolher os músicos, fazer o marketing da coisa aí, né? Legal. Marcelo, eu achei interessante uma coisa que tu falou. Assim, que quando tu começou a... por não ficar, por não ser um músico acomodado, sempre se preocupou em trabalhar pra incentivar mesmo a produção musical, cultural, na tua cidade. Claro, existe a questão da tua iniciativa de tentar promover, de tentar incentivar. Mas, por trás desse teu intuito de querer promover, de querer incentivar, tu também precisa de incentivo, né? Como é que tu trabalha pra captar patrocinadores, apoiadores, parceiros, pra que tu consiga desenvolver um evento? Porque, dependendo da região, as cidades tendem a ser mais ou menos estimuladas com as políticas culturais. Aí vai depender de cada cidade. Mas também eu sei que depende da pessoa que tá organizando. A pessoa tem que ter um projeto, né? Tem que saber apresentar uma coisa pro potencial patrocinador. Como é que tu trabalha pra angariar esses recursos, esses patrocínios, essas parcerias, pra poder curtear o teu projeto? Como é que tu faz? Sim, bacana. Muito interessante falar disso. Porque muitas pessoas me perguntam, né? Eu também esqueci de tocar um ponto. Eu lecionei muitos anos, né? Enquanto de música aqui. Então, isso também me ajudou imensamente a ir construindo um nome, né? A ir construindo uma credibilidade. E é nisso agora que nós vamos poder falar. Então, assim, se você chega do nada pra alguém, seja musicalmente ou não, uma empresa pedindo alguma coisa. Se aquela pessoa te conhece, vai ser mais fácil. Agora, se ela nunca ouviu falar em você, vai ser muito mais difícil. Então, tudo que se consegue na vida musical tem que ser com muito profissionalismo. Não importando se você está numa banda que está começando agora ou numa banda que já tem um certo sucesso, uma certa estrada. Então, assim, desde quando eu comecei, eu sempre me procurei me preocupar com o lado profissional. Como que eu ia chegar no lugar? Como que eu ia apresentar o meu instrumento? Como que eu ia chegar com o meu instrumento se ele estava embalado numa sacolinha plástica ou num case bacana? Então, assim, e com tudo isso que eu sempre me preocupei desde o começo e sempre fazendo um trabalho muito sério, foi que eu fui ganhando credibilidade cada dia a mais no mercado. E o quê? Não ficando acomodado. Ah, estou tocando, alguém vai viver aqui e vai dar tudo certo. Não. Você tem que enfiar a cara, ir atrás, se preocupar com a sua imagem e com o jeito que você vai apresentar o seu trabalho. E é assim que funciona na música ou com qualquer outra empresa. Porque quando você vai fazer uma entrevista de emprego normal, você tem que levar o seu currículo. E na música, a mesma coisa. Tá bom, você quer isso, mas o que você já fez? O que você faz? Então, assim, é sempre mostrar esse lado muito profissional. Você sendo conhecido ou não. Então, a partir disso, de todo esse trabalho, de lecionar, de ter alunos, de ter a credibilidade aí no mercado, que você chega para solicitar um patrocínio. Ou seja, local, em alguma loja para apoiar um evento ou na sua carreira, que é o que eu tenho hoje, graças a Deus. Deus, ele nos dá o dom, ele nos dá o caminho para ter o conhecimento, para ter aquilo que você deseja. E não ele simplesmente te coloca lá. Então, você tem que ir atrás. Então, assim, graças a Deus hoje eu tenho os meus apoios aqui. Faço o que eu sou apaixonado. Mas, assim, sempre com a credibilidade que, naquele velho ditado, você colhe o que se planta, né? Então, assim, ao longo de muitos anos, eu vim plantando, plantando, plantando para colher hoje. É um trabalho de longo prazo, né, Marcelo? Com certeza. A coisa não acontece da noite para o dia. Você não vai apenas numa feira da música, Expo Music, em São Paulo, que eu vou todo ano, chega lá, entrega o seu material para alguém, o cara vai olhar, tá bom, vem cá que eu vou te patrocinar. Não. Não é assim. Ele vai analisar o seu trabalho, o trabalho que você faz. Talvez, mesmo você já tendo essa bagagem, né? Isso eu estou falando para o lado de quem não toca com o artista conhecido, né? Agora, quando você toca com o artista conhecido, a coisa fica mais fácil, porque aí entra a marca de quem você está tocando, e não só o seu nome, né, como marca, que é uma batalha constante para você transformar o seu nome numa marca. Com certeza. Você não é só apenas um músico, você pega o seu nome e transforma ele numa marca. Ah, tá. Pronto, cara. Falou uma coisa que eu achei que... É, eu queria tocar nesse assunto aí, porque eu não sei se isso é questão... Eu acho que é questão educacional, sim. Por exemplo, músico. Tem músico que pensa que para ele ser músico, basta ele ser músico, né? Não. Ele não se vê naquela obrigação de fazer um trabalho de... Em cima dele mesmo, para que ele vire uma marca, para que ele seja um produto, para que ele possa se vender melhor, né? Porque ele está agregando valor. Quando tem a questão do patrocínio, tem gente que vai lá para uma empresa pedir ajuda. Eu costumo alegar que você não está necessariamente pedindo ajuda. Você está oferecendo uma parceria. A possibilidade de dar uma coisa, né? E a empresa entra com outra. É uma troca. Não é você estar pedindo ali esmola. Nesse teu trabalho que tu tem feito, Marcelo. Tu tem feito algum... Tu tem algum tipo de projeto já montado? Como é que tu faz para trabalhar essa captação mesmo, assim, de recurso, de parceria? Como é que tu monta? Tu tem teu portfólio? Tu faz filmes? Tu faz... Como é que tu trabalha isso aí? É legal esse assunto que você falou, que é uma via de mão dupla, né? E outra. A palavra parceria, ela tem que ser muito forte. É o que eu costumo dizer sempre. Talvez você, tocando com um artista famoso, o caminho é mais fácil para você mostrar que você usa determinada marca, aquele trabalho que você está fazendo. Agora, quando você não toca com um artista famoso, você tem que trabalhar mais ainda. É para você, não só para expor a marca, e sim o seu trabalho vinculado a ela. Então, assim, é uma parceria muito forte. Então, precisa, precisa ter essa via de mão dupla. Porque, senão, a empresa vai olhar para você e falar, eu não quero mais trabalhar com você, eu não preciso mais trabalhar com você. Então, tem que ter a via de mão dupla. Que eu sempre falo e converso com o pessoal lá da Sonotec, o Norton Vanali lá, que é o responsável por essa parte, como eu já disse. A questão é, faça de cada momento que você vai tocar, o seu momento profissional. Cara, se não deu para levar a sua batera, que você vai tocar longe, enfim, você não tem verba, não tem como levar, leva a pele da sua batera. Chega lá, independente de que batera que tiver, troca a pele, porque na pele vai estar lá a marca que você usa, os seus patrocinadores. Eu tenho aqui uma pele só para isso. Quando eu viajo longe, não tem como levar, às vezes, avião, ponte aérea, não tem como. Fica caro, inviável. Então, o que eu faço? Eu levo sempre a minha pele para que eu chego lá, troco. Os meus pratos estão sempre comigo. Então, assim, seja nos pequenos detalhes, porque uma hora ou outra isso vai aparecer para quem te apoia. Fora a sua preocupação de sempre registrar esses momentos e enviar para o patrocinador. E sempre, assim, pensando em algo profissional. Poxa, tem uma câmera bacana para registrar, tem algo que vai valer a pena. Então, assim, voltando lá à sua pergunta, esse é o caminho. A gente não pode simplesmente sair tocando e achar que a coisa vai acontecer. Como você disse, a música, a música, ela é algo... Marcelo, rapidinho. Rapidinho, por favor. Ela é algo que não tem preço para quem faz. Então, assim, para você ser um músico mesmo, você tem que começar do seu lado pessoal. Legal. Marcelo? Então, assim, o jeito que você trata as pessoas onde você chega, o jeito que você trata o técnico de som que está lá para te ajudar, o jeito que você trata a tiazinha que passa limpando o chão, né? Então, tudo isso é o universo da música e é o que você faz para ter seu nome, né? A sua marca. Bacana. E agora também a questão dos projetos, né? Para a gente poder desenvolver todo esse marketing, todo esse trabalho aplicado ao longo dos anos, né? A questão é, tem uma banda para você desenvolver o seu trabalho, onde você vai mostrar o seu profissionalismo, mas não se limite à quantidade de bandas para você tocar, desde que você faça o trabalho profissional em todas. Então, é, toque com várias gigs, entre em várias bandas, desenvolva vários projetos, mas não fique só limitado a isso, né? Só a tocar em uma banda. Tem a questão do empreendedorismo, aquela questão de você levar o seu trabalho muito mais além do que só tocar em uma banda. É desenvolver os projetos, mover a cultura de onde você está, que é o que mais o nosso país precisa hoje. E com isso, eu tenho um projeto, eu desenvolvi o Bateria 9 volts. O que é o Bateria 9 volts? É uma peça, uma peça que eu criei, né? Para nove baterias tocarem ao mesmo tempo. Então, são nove bateristas no palco, com mais dois guitarristas, um contrabaixista, um tecladista e três vozes. Então, assim, onde nós executamos alguns temas, né? E um pouco mais trabalhado para a linha da bateria. A montagem do palco deixa as baterias à frente, ou seja, não mostrar, é para destacar a bateria, não só como um instrumento que fica no fundo, e sim o trabalho de cada batera que está ali. Aí nós temos um... a gente executa Mop Dig, né? Que é o tema do Led Zeppelin, famosíssimo até, executado extremamente bem pelo John Borra, que faz um solo espetacular no meio. E nessa hora a gente também dá um espaço para os baterias solarem. E no meio de tudo isso, como foram desenvolvidas três linhas de bateria, A, B e C, as três linhas tocando junto, né? No meio do evento entra um grupo de capoeira, um grupo de capoeira local de onde está. Porque, meu, a capoeira é nacional, é brasileira, né? É cultura, né? É cultura nossa aqui. E onde tocam só as baterias, com duas ou três pessoas, ou até mais, tocando berimbau. Isso fica sensacional, né? Imagina nove bateras tocando, os caras ali dançando, isso faz parte do evento, né? E no final de tudo isso tem uma batucada no chão. Então, em São Paulo, nós fizemos o Na Sucata, que entrou várias sucatas para a gente batucar, continuar o som, uma coisa totalmente descontraída, né? No final do evento. E para fechar, sempre um grande workshop de um cara conhecido nacionalmente, renomado internacionalmente até. Então, assim, aí o evento fecha com chave de ouro. Por quê? Nós mostramos o lado da bateria, nós fizemos um evento não só para músicos, mas e sim para pessoas amantes da música, que não é uma peça altamente complexa. É algo interessante para quem está ali. As outras peças que nós fizemos, eu tive relato de pessoas que se emocionaram, né? De estar ali, então, de ver aquela... Então, o grande intuito é esse. É mostrar a bateria, mostrar o trabalho do baterista. Não só como baterista, assim como músico, né? Porque muita gente fala que o baterista é o melhor amigo do músico. É mentira. Músico também é... Baterista também é músico, né? Então, assim, o evento, aí ele fechando com chave de ouro, porque a gente conseguiu mostrar a música, o instrumento, para o público e, no final, algo mais específico, que é para os bateristas e músicos que ali estão, né? E esse evento, ele... A primeira versão dele foi em 2003, né? Foi aqui em Maringá. Depois, nós já fizemos em outros locais, São Paulo. E agora, o evento está indo para Florianópolis, Santa Catarina. Então, assim, nós estamos tentando levar e viabilizar esse evento para que ele esteja em várias cidades do Brasil, né? Porque é um evento legal. E, assim, para movimentar a área local também, a cena cultural local. De que forma? Nós vamos com dois ou três bateristas que são do evento, responsáveis, né? E também pegar cinco ou seis bateras locais para a gente mostrar o trabalho local, né? O trabalho do baterista local, do músico local. Então, assim, e é legal, né? E, com certeza, a gente vai querer levar aí para Manaus. Ah, legal. Acaba que esse teu projeto, ele vira um produto cultural da cidade, não é? Com certeza. É um produto cultural da cidade. Isso é bem interessante, bem interessante. Então, legal. E, além de ser algo para levar a música, a cultura, uma peça diferente que envolve música, envolve dança, né? Que é a capoeira também. É uma questão cultural nossa, interessantíssima. Então, é justamente para levar a parte cultural, né? Para a gente promover cada vez mais e levar para o Brasil o que o Brasil está precisando, né? De uma pitada de cultura, algo assim que vai mudar o nosso país. Porque eu tenho certeza que a gente consegue mudar muita coisa pela cultura. Então, assim, se a cultura estiver legal, eu acho que lá na frente nós vamos colher, nós vamos colher, né? Muitos frutos. Com certeza. E tem que ter o projeto, isso que você está fazendo, que muitas outras pessoas podem fazer, né? Então, assim, a gente não pode desistir nunca. A gente tem que levar a música, a cultura para quem tiver que levar. Marcelo, show de bola, cara. Agora, assim, nessa parte que você falou do projeto. Porque existem as políticas de incentivo à cultura. Não só a música, mas a cultura como um todo. Esse teu projeto em particular, ele é 100% privado? Ou tem parte do incentivo do município, do estado? Como é que tu trabalha essa parte aí do teu projeto? Então, você tocou num ponto interessantíssimo agora, que eu até queria pedir mais a questão de ajuda. E não só ajuda. A questão de perceber, né? De... As cidades, o estado, o próprio país. Perceber que a cultura é importante para nós. E perceber que quem faz precisa de ajuda. Que tudo envolve dinheiro, envolve verba. Então, assim, todos esses que nós fizemos, nós tivemos muito pouca ajuda do estado, da cidade, enfim. E mais lojas e pessoas que trabalharam para trazer recursos. Então, assim, é sempre complicado você fazer. Mesmo você tendo um trabalho sério, igual eu citei no começo, você impedir patrocínio. Por quê? Você está pedindo dinheiro. E dinheiro, hoje em dia, são poucas empresas que tem para esse destino, né? Ah, empresas que se preocupam realmente. Ah, eu vou apoiar a cultura. Então, assim, é sempre complicado você chegar com um projeto e pedir dinheiro para aquela empresa. Então, assim, é um trabalho muito árduo. Então, digamos assim, que até hoje só foi feito um trabalho independente. Não foi feito um trabalho apoiado. Então, assim, poxa, se agora nós fôssemos apoiados, a coisa iria muito mais longe, com exceção de alguns meios que fazem e levam a cultura com extrema qualidade e excelência. Por exemplo, quando você cai no meio do SESC, que vai em várias cidades, vários estados, é legal. Mas tirando isso aí, você tem que trabalhar muito, você tem que viabilizar, você tem que cortar, você tem que... Então, assim, para você sair com o seu equipamento para tocar em um lugar é muito complicado, é difícil. E no Brasil, que a gente é tão rico dessa parte musical, de músicos bons, eu acho que a coisa poderia ser um pouco mais fácil. Então, hoje, é feito tudo da maneira independente. Mas a gente poderia ter um apoio melhor para conseguir fazer a coisa andar diferente. Foi até o que você disse. Poxa, o meu projeto está aberto a patrocinadores. Então, assim, um projeto fantástico como esse seu já tinha que nascer com apoio já. Porque nós temos muita gente boa aí que pode falar através desse seu projeto. Bacana. Marcelo, e a tua equipe? Porque eu estou achando uma coisa interessante. Você não é só músico. Você é um empreendedor. Então, por trás do Marcelo músico, aliás, antes de chegar no Marcelo músico, existe todo um trabalho do Marcelo empreendedor. É o Marcelo que está lá nos bastidores, lá trabalhando, para finalmente chegar ao palco ali, onde tu vai estar estrelando na tua bateria. A tua equipe, tu for trabalhar realmente sozinho, como é que é? Tu tem um suporte, existem parceiros. Uma coisa que eu acho interessante na divulgação, por exemplo, assessoria de imprensa. Eu não sei se os músicos, de forma geral, têm esse suporte, têm essa preocupação, ou então têm essa instrução de, por exemplo, contar com uma assessoria de imprensa. Independente se tu tem ou não, como é que é a tua equipe, assim, de trabalho? Como é que tu tem, divide responsabilidades? Como é que tu trabalha isso aí? Então, na parte musical, o tocar, eu sempre fui sozinho, né? Na parte de baterista. Uma vez ou outra, assim, você acaba contando com o hold, porque a coisa é limitada na questão financeira. Claro. Então, assim, mais na parte de produção, aí sim. Mas isso vai, como eu disse lá no começo, do profissionalismo e a preocupação de cada um de fazer aquilo. Ah, poxa vida, eu vou ter que pagar um cara para fazer meu site, eu vou ter que pagar um cara para ir lá hoje me fotografar tocando. Mas isso, na verdade, não é um gasto, é um investimento em você. É um investimento que você vai fazer na sua marca, no seu produto. O produto hoje, ele é a embalagem, conta muito. Então, assim, não adianta nada você ter um produto excelente dentro da embalagem, sendo que por fora você não está mostrando isso, né? E quantos produtos nós, quantos consumidores, compramos pela embalagem? Mas aí, quando você tem uma embalagem excelente e um produto melhor ainda, nossa, a coisa vai que vai. Então, assim, eu hoje não tenho uma equipe para isso, mas eu tenho parceiros, tenho amigos, parceiros, aqui no estúdio mesmo, nós vamos começar a gravar não só a parte musical, mas como a parte de vídeo, né? Como eu disse, na parte de marketing disso aí, o músico vai chegar aqui, até nós, quanto produtores, o músico vai chegar aqui cru, sem material nenhum, e vai sair com um áudio gravado, com um vídeo gravado, com uma logomarca, com uma divulgação na web, digital, enfim, o cara vai sair daqui com o projeto pronto, né? Então, assim, é uma outra preocupação que nós também temos, porque às vezes você vê um cara bom, mas o cara não tem o outro lado, né? Que é o quê? Que é a imagem dele, a preocupação com isso. Então, nós que temos essa consciência, né? A gente vai conduzir ele para o caminho certo. É uma assessoria, ó, bicho, legal, seu trabalho é muito bom, excelente, só que agora você tem que partir para cá, ó. Ó, você tem que se vestir melhor, você tem que ter um trabalho excelente gravado, você tem que ter uma imagem para você poder vender o seu produto, a gente pensando em um produto, né? Você é um produto, o músico é um produto, né? Com certeza. O músico é um produto. E esse produto, na verdade, ele tem que se transformar em uma marca, né? Quando alguém te chamar, te convidar para tocar batera, ah, quem vai tocar batera aí para você? Ah, o Marcelo Arado. Pô, legal, o cara faz isso, aquilo e tal. Você tem que ser visto por isso, né? Então, assim, é transformar a sua imagem em um produto e algo que... Mas é muito difícil hoje para quem não tem, para quem não está numa gig famosa aí, numa dupla sertaneja ou numa banda aí que... Há verba para isso. Então, a gente acaba tendo que fazer tudo independente mesmo, cara. E pega um amigo hoje aqui que fotografa, outro que grava ali, e vai para a gente poder conseguir fazer a coisa andar. Meu novo site agora, www.marceloarado.com.br, está em construção. É um grande amigo meu que está fazendo o site para mim, né? Pagar? Vamos ter que pagar, né? Porque é amigo que... É verdade. Esse é o trabalho dele, ele tem que receber por isso. Então, assim, é investimentos cada vez maiores para que a sua imagem seja vista como profissional, como um cara sério, como um cara que se foi dado um trabalho, esse trabalho será executado de forma profissional, séria, né? Aí você consegue outros trabalhos, enfim. É aquela história de você sempre dar o seu melhor. Porque, por exemplo... Sempre. Aqui, nós aqui, eu reconheço que esse é o meu primeiro projeto virtual que eu estou fazendo. Nunca pensei em fazer. Na verdade, o meu intuito, apesar de ser músico, é promover o empreendedorismo. Só que eu jamais pensei em trabalhar nesse projeto musical. A coisa foi acontecendo, eu putz, lembrei disso e resolvi tocar para frente. Mas, por exemplo, para quem não sabe, nos bastidores, né? Mas, nós estávamos conversando sobre a qualidade do vídeo. E eu realmente reconheço que para essa primeira edição, a qualidade não está das melhores no vídeo, não é? Só que entra o reverso disso aí. Porque o intuito é transmitir a mensagem. E se eu fosse parar realmente para... Não, não está perfeito, então não vai rolar. Não está legal a imagem. Mas eu aprendi uma coisa. Feito é melhor do que perfeito. E o teu recado está sendo, assim, muito... É muito bonito a nossa mensagem, cara. O teu trabalho. Eu acho que falta as pessoas se despertarem para isso. Ou então, eu não sei se é porque as pessoas não conseguem perceber esse lance do músico. Porque o músico não é só músico, né? Tem gente que fala, ah, não dá para trabalhar de música, não dá para viver de música. Eu creio que dá. Eu creio que dá. Você, principalmente, se você se atentar para a ideia de que ser músico não é ser só músico, não é? Não é só tocar. Na minha opinião, o tocar, ele é fruto de todo um trabalho que você fez de preparação, de você estudou, você gerar ideias, gerar projetos, gerar ideias que agreguem valor, não só para você, mas para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E as coisas vão acontecendo. E essa preocupação de você pegar um cara para tirar uma foto do meu show e tal, e aos poucos ir construindo o seu portfólio, faz um vídeo, pega o celular. Hoje em dia a gente tem a internet que está possibilitando inúmeras possibilidades. Eu estou aqui contigo. Eu falo aqui do norte, eu falo aí do sul. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, não é? Quando eu fiz publicidade, eu tive um professor de produção, que ele falava, hoje em dia, só não produz quem quer. Isso aí eu fiz publicidade há alguns longos anos atrás. Imagina agora, que é tudo mais fácil. Hoje você faz, esses dias eu vi lá, eu estava lendo, que teve um concurso de curta-metragens feitos somente com aparelhos móveis, celular no caso. Meu, eu achei incrível. Então, assim, você só não produz se você não quiser. E essa frase que você disse, ela é perfeita, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, quanto a isso, a questão de qualidade, hoje eu acho que você não deve se preocupar tanto. Por quê? É o seu primeiro projeto, você está fazendo. E é o que eu te disse, esse projeto seu, ele tem condições de rodar o Brasil todo, não só online, mas também como fisicamente. Você fazer o seu congresso local, com músicos locais, com músicos reconhecidos nacionalmente, workshops, por que não? A gente pode aumentar muito mais isso aí. Você pode contar comigo quando você quiser. Bacana. A tua formação é publicidade, né, Marcelo? Tu é a tua formação? É a publicidade e depois eu também fiz marketing, né? É. Então, eu sou... Ah, então... Eu tento levar todo esse conhecimento aí para a música, né? É bacana, porque é assim, ó. Eu não sou músico... Eu sou um... como é que eu falo? Eu sou um músico que trabalha com base no empirismo, né? Eu não tenho formação em música, Eu não tenho um estudo aprofundado na música. Mas, modestamente falando, eu conheço algumas coisas. Se eu ouvir alguma coisa, eu consigo identificar mais ou menos como é que o cara está desenvolvendo ali o caminho criativo dele. Mas falando do ensino música, da formação músico, como é que tu percebes essa questão assim? Tu acha que a gente consegue... Tu acha que o músico consegue ser formado para ser um empreendedor ou tu acha que está faltando isso ainda? Porque a gente, quando está numa faculdade, por exemplo, a tua também, que é a mesma que a minha, que é a publicidade, a gente começa... A gente passa a ampliar um pouco a visão de trabalhar um produto, seja de um cliente nosso, que a gente possa vir a ter, ou então até em relação a gente mesmo. Porque nós somos um produto. Tu acha que os músicos, de forma geral, na tua experiência, claro, eles têm essa visão de se promover, de estar atuando assim, mais pautado para o empreendedorismo mesmo do que propriamente só para colocar? Tu acha que as pessoas têm essa consciência? Tu acha que falta... Não está começando? Como é que tu percebe isso? Assim, isso parte mais de quem já... Já é um profissional reconhecido, né? Que daí já tem uma equipe, já tem quem pensa por eles também, já tem quem... Mas assim, falta muito ainda. Porque uma coisa que eu digo, não é só você tocar bem e tocar demais, né? Tocar pra caramba. Você olha o cara e fala, nossa, esse cara toca pra caramba. Não é só isso que vai levar o nome dele. Não é só isso que vai fazer com que o nome dele se transforme em uma marca. E eu acho, sim, que está faltando as pessoas, os músicos, né? Os músicos, não só bateristas, mas, sim, músicos em geral, terem a consciência de que só tocar bem não resolve. Só tocar bem é o começo. É a sua obrigação tocar bem. Agora, o que você vai fazer daqui pra frente, se você vai transformar o seu nome, se você vai fazer com que a sua banda seja uma marca, né? Aí já é uma consciência de cada um e que falta, sim, falta, sim, esse insight empreendedor na pessoa. Falar assim, poxa, Pô, eu sou guitarrista, por que eu não promovo aqui na minha cidade um encontro, um encontro de guitarristas, né? Que nem, voltando um pouquinho pra falar de projetos, eu estou criando aqui o clube, o clube das baquetas, onde nós vamos ter um site, vamos ter as mídias sociais, nós vamos ter aberto esse meio pra que seja exposta a bateria de uma forma diferente. Então, assim, o clube das baquetas, ele vai começar online. Mas ele não vai ser só online. O clube das baquetas pode acontecer nas cidades, com um bate-papo entre as baterias, com encontro, workshop, shows, né? Enfim, pra promover cada vez mais. Então, assim, por que os músicos não pensam nisso? Ah, tipo, eu posso levar o meu trabalho de uma forma diferente. Eu tenho um projeto aqui, junto com algumas prefeituras locais, que é pra levar o projeto pras crianças carentes, pra quem não pode pagar uma aula mensal de bateria, né? E eu estou fazendo alguns convites já pra músicos amigos meus, que também lecionam, né? Pra que leve o trabalho deles junto, né? Guitarra, baixo, vocal, né? No caso, no caso, o cantor, pra que seja feita a... pra quem não pode pagar. O custo é baixo, a prefeitura, pra uma prefeitura isso é baixo. Então, assim, é pensar algo sempre maior. Não só você estar naquela banda limitado ali, né? Tocando, falar assim, ah, eu sou baterista de tal banda. Não, pensa maior. Se não for só com você, pensa pra sua banda, o que você pode fazer por ela, né? Se você pode levar ela pra mais pessoas assistirem um projeto beneficente, um projeto cultural, seja alguém diferenciado pra você ou pra sua banda. Então, assim, falta muito isso. Então, as pessoas realmente têm que se conscientizar mais, né? Em levar, em ser empreendedor, né? Levar o trabalho dele de uma forma diferente. Sem contar que quando tu desenvolve um projeto que... um evento, por exemplo, querendo ou não, tu não leva só... tu não se leva sozinho ali. Tu leva toda uma estrutura por trás, porque tu vai precisar divulgar. E como tu vai precisar divulgar, provavelmente tu vai precisar contratar um designer, vai precisar contratar uma gráfica. Isso é feito cascata, porque é todo um ciclo que tá junto e todo mundo sai ganhando. A economia também sai ganhando, né? Aí é gerado renda, é gerado emprego. Por quê? Porque a coisa tá movimentando. Então, a gente precisa de ideia. Então, são as ideias que vão gerar evento e esses eventos vão gerar demanda de trabalho, de serviço pra outras empresas, pra outras pessoas, pra outras famílias. Não é só a música ali em si. Porque... Com certeza. ...você vai precisar pagar outros serviços. E quando você precisa pagar outros serviços, você, direta ou indiretamente, você tá dando dinheiro pra outras pessoas, você tá possibilitando empresas pra empregar pais de família, mãos de família, gerar trabalho, enfim. Eu acho que... É interessante. Eu fiquei processando aqui, falando, fiquei pensando nisso agora e acho que é por aí. Eu acho que... É até um, entre aspas, egoísmo você só pensar em você ali, né? E se... Não se atentar pra esse universo de possibilidades que você tem quando você faz um... Tem uma iniciativa de promover um evento, principalmente quando você faz aquilo que você gosta, quando você quer promover a sua paixão. Então, quando você promove a sua paixão... É gratificante você poder... De uma ação sua, né? Você sair de uma zona... Uma zona de conforto, uma zona comum, e poder gerar trabalho pra outras pessoas, né? Movimentar outras... Outras empresas, né? Isso aí é... É sensacional. Eu acho que todo mundo, todos os músicos poderiam pensar assim, né? Legal. Eu sei que tem vários que pensam, né? Mas, assim, a maioria ainda não. A maioria acha que é só tocar bem, né? Na verdade, quando eu tinha... Eu tinha apoio de uma outra marca e é o que eu falo hoje pro pessoal dessa marca de batera hoje que me apoia, né? Que é a Gret, Prato Soutone, que não é só você tocar bem, tocar pra caramba, tocar pra... Pra baralho. Sim, o quê? Você poder promover, promover o seu trabalho. De que forma que você vai fazer isso? Então, assim, é uma visão empreendedora, é uma visão criativa, né? Que, na verdade, tem que ser levada a sério e pra frente. Porque se eu ficasse aqui dentro todos esses anos que eu toco batera, há mais de 10 anos, aqui dentro do estúdio trancado sozinho, quem que ia saber da porta pra fora que eu sou, que eu toco bem, que eu tenho ideias, que eu tenho, né? Um trabalho a mostrar pra todo mundo. Que eu posso envolver muito mais gente, levar isso pra frente, pro Brasil todo conhecer. Então, assim, é consciência de cada um também, né? Bacana. Perfeito, cara. Marcelo, show de bola esse bate-papo que a gente tá tendo aqui. Eu, particularmente, eu tô... Minha visão ampliou ainda mais. Eu acho que tu conseguiu também fazer com que muita gente que tá assistindo a gente aqui consiga perceber. E isso independe de ser músico ou não. Você pode ser uma pessoa que só gosta de música, mas que quer promover alguma ideia, né? Que quer juntar gente que sabe fazer. porque eu acho que esse que é o segredo, você saber fazer alguma coisa. Afinal de contas, o mundo é envolvido por grandes ideias, né? É, é verdade. Marcelo, dá uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. O que que tu pode falar pra... Como mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Independente de quem esteja assistindo e seja músico ou não, né? A ideia é seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa que inspire outras pessoas. Que com o que você faça, você toque essa pessoa de alguma forma e que você seja um grande exemplo na vida dela. Tenha Deus em primeiro lugar que sem Deus a gente não é nada, né? Deus na frente de tudo, abrindo os caminhos pra você. Aí você vai e executa aquele dom que ele te deu. Agora, pros músicos, é um caminho difícil, é um caminho, mas faça. Faça com amor, faça com profissionalismo, que eu tenho certeza que quem planta o bem colhe o bem. Que quem planta a coisa bem feita vai colher lá na frente os frutos de tudo isso. E é o que eu tenho passado ao longo da minha vida, da minha carreira de músico. Que pretendo, e ainda por muitos longos e longos anos, que é o que move a minha vida. Independente do que você esteja fazendo, mas se você gosta de música, se você é músico, nunca deixe isso de lado. Se você tem um sonho de ser um músico profissional, vá em frente, acredite naquilo, coloque Deus na frente que a coisa vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Show de bola. E como é que o pessoal faz para contratar, contatar, falar com o Marcelo? Legal. Eu estou com o meu site agora, está ficando pronto, mas lá na página você já consegue pegar os meus contatos, que é www.marceloarado.com.br É Marcelo A-R-A-D-O arado.com.br Lá eu tenho também a minha fanpage no Facebook, tem, graças a Deus, cada dia aumenta lá as contidas, e a gente está, e devagarzinho a gente vai levando o nosso trabalho a todos aí, né? E, assim, eu tenho que agradecer muito você, Rafael, pela oportunidade de estar aqui. Legal. Está falando um pouco de mim, eu já tive outras oportunidades disso, mas confesso que essa para mim é muito especial, porque, pelo seu trabalho, para onde nós vamos levar isso, né? Esse projeto maravilhoso, seu. Então, muito obrigado, que Deus te dê cada dia mais criatividade para projetos iguais a esse, te dê sabedoria, e te dê paciência, para a gente poder levar esse trabalho cada dia mais para frente. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, agradeço de coração, Deus te abençoe muito ao longo da sua carreira como músico, que você melhore cada dia mais, e que você também ir na sua carreira aí de publicidade. Legal, Marcelo, olha, gente, obrigado, Marcelo, mais uma vez. Gente, depois dessa aula aí, eu só tenho a agradecer ao Marcelo pela grande contribuição que passou para a gente aí. eu espero que vocês consigam tirar o maior proveito dessa experiência, dessa visão que ele passou para a gente. Marcelo, muito obrigado, cara. Obrigado a você, espero aí que esse projeto cresça cada dia mais, para a gente ter mais oportunidade ainda de falar muito mais, porque hoje só foi uma pincelada, só para deixar o gostinho aí de quero mais para os próximos. Beleza. Muito obrigado, mais uma vez. Beleza, valeu, gente. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL